Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô regravando essa introdução aqui porque no vídeo anterior o Paulo falou que já ia ser o vídeo do aniversário do Netinho e tudo mais. Porém, esquecemos que tinha muitos vídeos do preparativos antes ainda. Praticamente ficou perdido esses vídeos do computador e não incluiu no primeiro vlog. E agora eu vou colocar tudo aqui. Só que ficou muito grande, então não dá pra colocar o aniversariozinho junto. Então eu separei e organizei aí. Meu Deus! Olha aqui, gente. Será que eu tô dormindo bem? Já que eu tô, viu? É de mãe mesmo. E aí não dá pra colocar o vídeo todo junto. Então o vídeo do aniversario vai ficar pro próximo, mas tá bem especial, tá bem bacana. No próximo eu mostro fazendo comida, no dia mesmo, sabe? Assim, o dia inteirinho. Desde a gente fazendo a comida no comecinho, montando os brinquedos lá, até o fim da festa e a gente aproveitando só a gente. Então é isso. Acompanhe o vídeo aí, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e bora lá pro vídeo. Dei um chocolate pro Neto comer. Já tô me arrependendo. Opa! Mão na coberta. Vamos sentar ali? Vamos? Peraí, deixa... Ai, meu Deus. Ai, Jesus, quer mais não? Davi, vamos descer. Vamos lavar a mão. Ai, peraí. É, sua prima, Neto? É? Oi, Eunice. Aqui é o neném. Zé, que é o neném, a Júlia. Ai, agarrou na Júlia. Não solta mais não. Yasmin tá aqui vendo o Gaelzinho. Dá um oi, Yasmin. Oi. Ó, minha sogra chegou aí. Ó, pessoal, a minha sogra saiu mais o Paulo e ia levar as meninas, né? Aí eu falei pra deixar elas aqui, porque o Neto ficou doidinho. A hora que elas estavam indo embora, ele... Não, pera, pera. Vou brincar com elas. Aí eu pedi pra elas ficarem aqui. Eles foram. Foi no mercado. Oi. Isso aqui? Só se encode assim, ó. Ixi, não funciona. Peraí, deixa eu ver. É, não tá precisando mais não, tá? Ó. Ui. E eu tô com um saco de lixo juntando uns lixo aqui, que minha sogra trouxe uns trem. Ó, Paulo, vou desfazer essas vasilhas aqui de comida. Minha sogra trouxe algumas coisas. Às vezes, ó, ela quer fazer maçã do amor pro aniversário do Netinho. Então, a gente vai fazer maçã do amor. Uma curiosidade sobre o Neto. Quando ele tá fazendo cocô, ele sempre vai... Pra que cantinho ali, especificamente? Mas se ele não tiver em casa, ele vai pra algum lugar escondido e não quer que ninguém fique perto dele. Só na hora que ele terminar de fazer cocô, ele fala, Mamãe, cocô. Pra tomar banho. Eu já vou encher a banheira ali. Pra ele banhar. E eu tô dando banho na banheira, gente, porque é mais fácil. Eu não fico me molhando. Sabe? Tá sendo mais prático pra mim. E ele tá gostando. Ele já banhava no chuveiro antes, né? E agora tá banhando na banheira. E outra coisa, gasta menos água. Porque o bonitão ama tomar banho. E aí, quando ele vai tomar banho, ele não quer sair do chuveiro não. Aí na banheira, pelo menos, é só a banheira. E aí, ele fica bastante tempo lá dentro. Tá esfriado. Gente, olha esse bebê. Olha a folga. Olha isso. Ele tá com uma mancha nas costas. Parece alergia da fralda, mas ele nunca teve. Vou mostrar pra vocês agorinha. O que que deu. Ó. Eita. Dois choram no mesmo tempo. Porque o neto, toda vez que sai do banho... Ó, o que que é isso? Toda vez que sai do banho, é um chororô. Nunca quer sair. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Do outro lado ali também tá. E é da fralda, eu acho. Olha isso aqui. Acompanha o elástico da fralda. Tá vendo? E ó. Ó, pra trás. Ó. Ótima, mãe. Eu não sei, gente, o que que aconteceu. Eu peguei essa fralda em cima da poltrona. Porque lá na poltrona... Tinha tirado a fralda que tava dentro da bolsa. Talvez algum bichinho tenha passado. Toda vez que sai do banho, é isso. Toda vez. Agora eu vou vestir a roupinha nele. Pessoal, né? Tinta aqui, mamãe. Eu vou trocar o gaio aqui agora. E dar uma masinha pra ele. E eu passei no neto, gente. Isso aqui, ó. Essa... Esse creminho. Ó, mãe. Meu amor. Não quero, mamãe. Não quero, mamãe. Ó, olha o que vocês veem. Só de pôr a mão nele, começar a mexer nele, ele já cala. Eu passei esse castelo, gente. Ele é pra várias coisas. Picada de animal. E ele, gente, é meio que um creminho milagroso. Ele é de passar uma fralda. Quando a fralda aperta, assim, e volta. Tem assadura, pra queimadura ele é bom. Pra picada de inseto, pra pequeno machucado, pra bortueja. Gente, é perfeito, ó. Se castela. Eu usei no netinho aqui no gaio, nas bortuejinhas agora, quando ele tomou banho. E já até meio que clareou elas, né? O netinho querendo olhar pra vocês. Oi. Fala oi. Fala oi. Mano, tá querendo olhar, só pode. Mas que fome é essa, né? Fala pra ele. Pai ou gaiel? Quer pegar a câmera? Não pode. Não pode. Então agora, não dá pra apagar eu. É, que conversa. Oi, quem foi? Tá aqui, conversa ali. E gente, indico vocês, depois vocês procuram aí, ó. Se castela. Coloca no enxoval de vocês, do nenenzinho de vocês, gente. É muito bom. Eu já usei o machucadinho do neto, eu já usei. Acabei de passar na troca da fralda agora do gaiel. Sabe ali na coxinha, onde meio que... Parece que tá apertando, mas não tá, porque não tá apertando. É, fica meio vermelhinho. E aí, quando fica meio vermelhinho, eu passo. Então eu passei aqui no lugar da fumada. E ele é muito, 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 muito bom mesmo. É carinho, é 65 reais aquele pequenininho. Mas vale muito a pena. Ó, pessoal, vou fazer aqui agora a calda. Eu já tô fazendo, na verdade, a calda pra maçã do amor. Vai ferver aqui. E agora eu vou fazer também um brigadeiro de colher pra colocar nos copos. Minha salgada tá catando feijão ali, que vai fazer amanhã. Vai ser galinhada com feijãozinho mole. As maçãs, ela já colocou no espetinho assim. E... E aqui, gente, demora a cozinhar. É ferver, na verdade. É bastante tempo. Então, vou esquecer ali e vou fazer aqui o brigadeiro. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu vou esperar esfriar para ver se a consistência está boa de colher. Porque eu estou com medo de passar do ponto. E olha gente, ainda está aqui. Ainda está aqui. Eu vou fazendo o teste na água gelada. E ainda não está bom não. Gente, olha o tanto que essa ficou bonita. Essa ficou perfeita. Aí algumas ficou assim. Prazer pra essa daqui. Mas depois a gente só faz o detalhezinho na faca. Bem bonitinha. Aí agora eu vou encher a sacinha e vou colocar a M&M dentro. M&M. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto